Palmeiras, olha a chegada, o chute do Veiga! GOOOOOOOL!!! É do Palmeiras! Rafael Veiga! Logo no início! Bola tocada para Felipe Luiz, driblou Felipe, cara a cara, bateu na traga, olha o gol! GOOOOOOOL!!! É do Flamengo, é Gabigol! Lá vem Rafael Veiga, defende Diego Alves, e é escanteio para o Palmeiras. Gabi dominou, faz a abertura, Bruno bateu para o gol, defesaça de Everton! Ele cresceu para cima! Rascaeta, clareou, é para bater para o gol, a Rascaeta! GOOOOOOOL!!! É do Flamengo! O Everton tentou, Gabigol bate para o gol, na pequena área, o Everton defende! Arão, rola na entrada da grande área, Gabi bateu! Gol, tiro de meta para o Everton! Faz o toque no meio, Danilo, sem marcação, bateu para o gol! Abriu o espaço, clareou para o cruzamento, na pequena área, olha o gol! Sobre o gol! Olha o Rony, caiu, pênalti! Puxado pelo Rodrigo Caio e pênalti! Teve um... O talento de Rafael Veiga bateu o pênalti! GOOOOOOOL!!! Com o Rafael Veiga! GOOOOOOOL!!! Pensou, bateu no outro! Palmeiras tem 2 a 1! Gustavo Scarpa! GOOOOOOOL!!! O Mateuzinho, bateu o pênalti! O Everton pegou! Lá vai Lua! Pegou! Partiu o Vitinho, bateu o pênalti! GOOOOOOOL!!! Do lado do Flamengo, está toda nas mãos do Diego Alves! Gol de Vitinho! Copa, com o Danilo! Danilo bateu! Gabriel! Gabriel! Pênalti! GOOOOOOOL!!! Tem erros aí do Danilo e do Luan, mas os que fizeram... ...de matar! Vinha! Vem pra cobrança! GOOOOOOOL!!! É! O Everton foi muito bem na bola agora! A trança do super talentoso Gabriel Merino! Pênaltis! Copa! Lá vem Pepe! Bateu o pênalti! Partiu Gabriel Verão! GOOOOOOOL!!! Xael! Ele vem, bate! GOOOOOOOL!!! Lá vem Mike! Vem pra cobrança! Diego defende! Supercopa pro Flamengo! Rodrigo Caio bateu! Rodrigo Caio bateu! Rodrigo Caio bateu! Tchau! Obrigado.